A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o arquivo ele está em um quarto em uma casa e a porta com documentos nesta noite ele disse que ele disse que ele 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 ia a rogir, a umwashing, a sifra lhe bengen, a essen. A Stratkauska, que é um conhecimento, mas na época da Occupação, com a Alemanha, ele trabalhou em Arquivo. E ele é um conhecimento, a leitura. Ele mantém 14 anos. Ele mantém 14 anos. E se um homem morreu, ele mantém um fogo. E depois do Nord, ele mantém um fogo, ele mantém um fogo. O primeiro que foi, a Maria Mikulska, ele mantém um fogo. Ele mantém um fogo. Um fogo. Ele mantém um fogo. Ele maté. E ele foi morto, o Kakao foi morto. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ele é um novo novo. Ele é um novo espírito. E isso me dá sempre honra à todos os homens. É isso aí, mas eu não vou falar sobre o Reus. Eu não vou falar sobre o lugar. O lugar onde estão, onde estão, que estão indo para o Reus. porque eles estavam lá. E nós vimos que eles estavam lá no gueto. Então, o gueto está escrito... ...amão os direitos das pessoas do mundo. Sim, sim.